E no quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre os protocolos sanitários atuais com relação a covid-19. Ao longo dos últimos dois anos, desde que os primeiros casos da doença foram confirmados aqui no Brasil, algumas mudanças aconteceram. Entre elas, o tempo de isolamento de quem testa positivo para a covid-19, assim como das pessoas que convivem com quem contraiu o vírus. Para entendermos melhor quais são os protocolos vigentes, eu converso agora com a enfermeira Tatiane Zierhut, ela que é chefe do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco. Boa noite, Tatiane, obrigada pela presença. Boa noite, Carol, eu que agradeço. Tatiane, no começo da pandemia, quem testava positivo para a covid-19 precisava ficar 14 dias em isolamento. Hoje, o que preconiza esse novo protocolo? Isso mesmo, Carol. Nós tínhamos no início da pandemia um isolamento de 14 dias. Com o passar da pandemia foram feitas atualizações, então nós seguimos as orientações que são do Estado, seguimos a nota orientativa número 40, que inclusive foi atualizada agora no mês de fevereiro de 2022 e ela coloca algumas situações. Paciente que é assintomático, então eu não tenho sintoma nenhum e eu fiz o meu teste de PCR ou de antígeno e testei positivo, eu vou ficar 7 dias em isolamento a contar da data do exame. Paciente que tem sintomas leves e testou positivo com antígeno ou PCR, eu preciso ficar 10 dias em isolamento a contar do início dos sintomas. E se por acaso e no sétimo dia do início dos sintomas eu não apresentar, do sétimo dia de sintomas eu não tiver mais, eu estiver bem, não estiver usando mais nenhum medicamento antitérmico, não estiver fazendo febre, eu posso sim sair do isolamento. E os pacientes que estão hospitalizados, que testaram positivo, o isolamento é de 20 dias. Lembrando que no fim desse isolamento, se eu estiver apresentando sintomas ainda, eu preciso voltar no serviço para uma nova avaliação médica. É importante nós falarmos também sobre quem convive com aqueles que positivaram, familiares, né? Quanto tempo essas pessoas precisam ficar em isolamento ou elas precisam ficar em isolamento? São duas situações. Paciente que, caso contato domiciliar, aquele familiar que tem o contato com o caso positivo no domicílio, se ele estiver com o esquema vacinal completo ou ele pegou covid nos últimos 90 dias, não precisa fazer isolamento e nem quarentena. Mas eu não me enquadrei em nenhuma dessas duas situações. Então, eu posso ficar, afastar, eu devo ficar em quarentena por sete dias. Se houver a possibilidade de fazer teste, eu faço teste no quinto dia do último contato. Se ele der negativo, eu posso retornar às minhas atividades. E se ele der positivo, aí eu vou entrar naquele quadro de paciente assintomático ou sintomático, ou sete ou dez dias de isolamento. Mas é importante lembrar que quem positiva precisa ficar dentro da sua casa isolada, né? Essa pessoa precisa ficar aí num quarto, enfim, num lugar que ela não tenha contato com os outros para não estar transmitindo esse vírus. Isso mesmo. O isolamento dentro do domicílio é importantíssimo. Se um morador está, um integrante da família está positivo. Então, é necessário que ele fique isolado no quarto. Se precisar sair, que utilize máscara. Os demais integrantes da família também façam a utilização da máscara. Não compartilhem objetos. Não... De preferência, se puder, ter a exclusividade do único banheiro, no quarto, para ficar bem reservado, bem isolado. E se os outros familiares apresentarem sintomas nesse período, aí é importante que procure atendimento para fazer o teste e o isolamento também. É muito importante a gente falar, Tatiane, sobre esse isolamento. Ele é obrigatório, né? Quem descumprir, o que pode acontecer? O Ministério Público ainda vai ser informado? Sim, Carol. Então, todo paciente que ele é suspeito de COVID, ele precisa fazer o seu isolamento. Então, a partir do momento que ele entra no serviço, existe uma notificação que é obrigatória de ser feita e esse paciente, ele entra no nosso sistema de monitoramento. Então, o monitoramento, ele vai estar ligando ou indo na residência desse paciente. No descumprimento do isolamento, aí nós vamos comunicar, sim, ao Ministério Público, é feita essa notificação e aí depois as medidas administrativas vão ser tomadas. E sobre o uso de máscaras, lá no início da pandemia, a recomendação de máscara, perdão, era apenas para profissionais de saúde. Depois, passou a ser obrigatória para todos. Hoje, aqui no nosso município, se deve usar máscara em que locais? Nós temos um decreto, agora de março, que ele determina os locais onde nós precisamos utilizar máscara. Primeiro, dentro do serviço de saúde, eu vou procurar a unidade básica de saúde, o hospital, laboratório, farmácias, clínicas, eu preciso estar utilizando a máscara. Então, é importantíssimo que quando você procurar esse serviço, sim, utilize a máscara de proteção. Outra situação é o transporte público, também é obrigatória a utilização da máscara. E outra situação é quando eu estiver com sintomas respiratórios. Então, esse clima, ele está sujeito às doenças respiratórias. Então, o que acontece? Estou com sintoma gripal, preciso utilizar máscara. Então, a máscara é importantíssima porque vai me proteger e vai proteger também as outras pessoas das gotículas respiratórias que causam também as doenças respiratórias. Há uma dúvida, depois que a pessoa faz o isolamento, por exemplo, de 10 dias, né? Ela precisa, para voltar às suas atividades, ao seu trabalho, fazer um novo teste lá no final do isolamento ou não precisa? Não precisa, Carol. Então, quando você fez o seu período de isolamento, ou de 7 ou de 10 dias, você pode retornar às suas atividades normais ao fim do isolamento, se estiver bem. Então, estou há 24 horas sem febre, sem usar antitérmico, estou me sentindo bem, eu posso retornar às minhas atividades normais. Porém, eu não preciso fazer um teste nem de antígeno, nem de PCR para retornar às minhas atividades. Por quê? Porque dentro do meu organismo pode ficar resíduos do vírus por até 90 dias. Então, não adianta eu fazer um teste que ele possivelmente vai dar positivo. Então, a orientação é nesse sentido, é que as pessoas, elas cumpram o isolamento, que é o principal período de transmissão do vírus, e após o fim do isolamento, estando bem, retornam às suas atividades. Tá certo, então. Acho que é importante nós falarmos também, né, que a vacina tem auxiliado muito nessa questão da Covid-19. A gente sabe da importância do esquema vacinal, as pessoas que contraem a doença e estão vacinadas, a probabilidade delas serem complicações é muito menor, e isso ficou comprovado com a diminuição de internamentos, né, Tatiane? Isso. Se nós compararmos com o ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos três vezes mais pacientes hospitalizados. Foi quando começou a vacina. A partir desse, agora desse ano, a gente já sentiu uma redução muito, muito grande. Levando em consideração também que ano passado nós tínhamos uma variante Delta, que ela é muito mais agressiva, que ela tinha esse potencial de transmissão alto e de agravo alto. Esse ano nós temos uma Ômicron circulando aqui no município e ela é mais transmissível, porém ela não gera tantos danos que necessitem de hospitalização. Então, a vacina, sim, ela veio para somar, veio para fazer com que as pessoas não tenham sintomas tão graves da doença nesse período, reduzindo, sim, a hospitalização em leitos de enfermaria e leitos de UTI. Então, isso já é comprovado que esse ano nós temos, sim, uma queda no número de pessoas que foram hospitalizadas. Tá certo. Então, sobre os protocolos sanitários atuais para a Covid-19, a entrevistada de hoje foi a enfermeira Tatiane Zerhut, que é chefe do setor de vigilância epidemiológica aqui de Pato Branco. Tatiane, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol.